E aí Tá agonizada Temos aí indo pra Nova Esperança, segunda entreguinha O caminhão enlouqueceu Não enlouqueceu não Das marchas Não, tava engatando a rede de novo igual daquela outra vez Daí tá, fiz a primeira entrega, daí manovrei lá o cara puxando a empilhadeira Daí coisarada Daí Daí vim, tava vindo, daí parei na piscina ali pra regular o câmbio ali Com a alavanca de marcha Aí correndo a torre é normal Vê se pode Cheguei na piscina até deixei o caminhão assim meio... Porque eu bati na granada e fiquei pertinho do muro Pra se ele não arrumasse eu consegui fazer a manobra sem dar ré Daí peguei dele, foi lá uma vez e ele pediu pra me tentar engatar a ré E que eu fui levar a ré, engatou certinho Olha, falei, não pode ser verdade né Sofrido a entrega lá pra puxar o caminhão Pra manobrar pra me vir pra cá Mas tá bom Agora é... É isso aqui Tô indo lá pra Nova Express Fazer uma entrega É uma... aí Nova Express agora eu vim em Paranavaí Tinha uma carga de laranja pra carregar de tarde Mas não sei se faz agora Porque o cara tira o caminhão lá do barracão agora da manhã cedo E daí... ele tava vendo o outro cara lá E ele falou que se o outro cara não fosse ele me avisava De novo... até agora não me avisou Mas o outro cara foi Vamos ver o que vai dar Se eu não for carregar o óleo eu acho que eu vou vir ali pro marchinho também Pra fazer uma expensão na her.. Pra ficar alguma assim Vamos ver o que medim para ir dar Que se é o... O que você me entrega de Paranavaí por onde eu descarri da outra vez? Fui enrolado. Vamos ver se essa vez a gente for no meu lugar, tomara que não seja tão enrolado. Vamos fazer o seguinte. Tem as pedaços que eu sei que fazia até 20 dias. Eu vou para Paranavaí e passo a outra na primeira hora da tarde. E aí dava boa. Vamos ver o que que vai dar Vamos esperar Pra ver o que que Fala Vê se fala ou não rola Tomara que a ré não incomode mais Sim, não lascou Basculizada, temos aí carregando o carro Uma larene aqui Sim, não é? A chave maior ainda pode jogar. Ai, ai, ai. Tá morrendo de sono, ô, mas eu dormi. Duas, duas. Precisa estar lá pra não vazar mais isso. Tô pingando lá no chão, ó. Fingando pra caralho. Vê se consigo apresar. Vamos lá pra ver. Vamos lá pra ver. Olha, tá quase carregado. Temos aqui com o Cabeluda aqui. Como é que é teu nome, ô Cabeluda? João Pedro. João Pedro. João Pedro aqui de, como é que é lá? Paranavaí. Paranavaí. Aí, ó. Tá perdido aqui, velho. Aqui veio o cubo de gelo, né? Como é que é o nome do teu pai lá, João Pedro? Pedro Luiz Espósito. Pedro Luiz? Espósito. Espósito. Aí, ó. Mandar uma salvezão pra ele lá. É nóis. Temos juntos. Colocar o bandeirão aqui pra ficar show. E depois dá, hein? Cê é louco. Isso aí meio tarde. Não dá nada. Dá uma ligada nessa lua. Aí, aí, aí. Para, música. Para, carro. Olha lá. Meu Deus. O cara olhando com os olhos parece gigante. Parece não. É gigante. Aí, pelo celular, parece um... Uma porguinha de tão pequenininha. Mas tá... Tá massinha. Tá massinha. Meu Deus. Hoje o dia tá pro... O dia não, né? A noite. Tá profícia pra... Botar do dano. Cacharias Club, hein? E também é cachorrinho de seguir no espelho. O cara querendo comer andando. Não dá certo. Ah, o Fordinho não ajuda. Vamos, Fordinho. Vamos. Já pode ver uma lombinha que ele empaca tudo. Ó. Enquanto a gíria também funciona quando quer, ó. Se der umas batidinhas ele... Ele fica querendo voltar. E lá o que quer. Ai, bora arrochar. Pra quem me fez a pergunta aqui. Olha lá. Você não sente saudade de puxar um ceazo de coisarada. E a cacharia, meu patrão. Não dá de ver nada porque tá escuro, velho. Mas... Caímos quase na mesma hora. Tipo... Eu tava em Paranavaí e ele presidente prudente. Tava uns 180 caindo mais longe de eu, né? Daí nós saímos na mesma hora. Eu limpezei. Isso aí era sete e meio lá de Paranavaí. E ele saiu sete... Sete e quinze. De presidente prudente. Aí não ia dar boa de esperar ele. Daí ele não é ceazo, né? Ele é barracão. Ele é barracão. Não tem importância chegar um pouquinho mais tarde. Daí eu é ceazo. Mas o cara falou pra tá até umas quatro horas lá. Aí temos que arrochar massinha, né, meu velho? Se botar lutando nas tropas. A rada tá boa. Tá pareinha, né? Se tivesse feito escadinha já ia ficar ruim de curvar. Mas como fiz pareinha... Fica tesão. Pode entrar nas curvas focando. Nenhuma coisa de nada. Mas pode abusar também, né? Não vai querer entrar numa curva que o cara faz a sessenta... Entrar a cem por hora que tem não dá boa, né? Tem que se botar moderadamente. Nas leis de trânsito. Se a curva é a sessenta faz a cinquenta e cinco. Se a oitenta faz a setenta e cinco. E da Santos. No final dá tudo certo. Ó a lua. Au! Vamos se botar. Tava brigando. Au pra todos. Bora pra todos. Como irá? O cara da moto lá logo tá morrendo. Cadê a responsabilidade, mano? Achei os carros. Estamos em carro vazio. Como é bom o cara dormir, né? É bom o ir venciado por causa disso. Porque o cara infoste no boxe e esquece. Ele só acorda o cara quando aparece o meu prédio. Ainda fiquei vazio sempre, me vazio no 9 e meio, aí eu subi o prédio, tirei o caminhão do boxe, botei numa sombrinha lá, né, pra o catering, né, já acordei agora meio dia, né, eu vou lá na borracharia, mexendo esse caminhão lá, tô tudo, vou lá, espera que eu tô saindo, depois vamos ver pra onde é que acabou, né, o carro aí lá. Ainda temos aí, ó, solzão, velho, ó, solzinha, vamos ver o que que vai sobrar pra nós carregar hoje, 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 o ano tá acabando, meu Deus, esse ano passou rápido, não sei pra você, mas pra mim passou o ano, certo? Tá menos de um mês, né, falta um mês e um pouquinho, um ano, acabaram. Aqui o Marcio trabalha só até lá pelo dia 20 horas, nem chega a trabalhar até o dia 20, não sei lá, e depois ele para, aí volta só em casa. Tem que botar pra faturar, moço, né, pra botar um mês, é um parado em casa, não sei lá. Ai, mano. Tem que botar. SOS Carrato. Tchau. Tchau.